Olá, pessoal! Oi pra quem tá entrando. Vamos começar acenando aqui, pra quem tá entrando. Pra aquelas pessoas maravilhosas que já entram primeiro. Boa noite, Teles. Sou prima do Clayton, vim prestigiar. Oi, prazer. Obrigado. Gente, tanta gente pra gente acenar, né? Amo todos vocês. Obrigado pela presença. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Tire Sua Live do Armário comigo. Obrigado pela presença. A live de hoje é muito especial. Ela tá acontecendo porque algumas pessoas que conheceram o Clayton através dos meus vídeos lá no meu canal do YouTube, elas me pediram pra convidá-lo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é uma das nossas paixões. Viajar, ser mochileiro, conhecer o mundo. E o Clayton é uma pessoa, assim, especial. Como eu disse pra vocês, essas lives estão acontecendo com pessoas que fizeram parte do meu passado. Mas que de alguma forma contribuíram pra que eu seja a pessoa que eu sou hoje. E o Clayton é uma delas. A gente se conheceu numa viagem pra Tailândia. Quando ele e a namorada Michelle estavam viajando pela Ásia. E a gente se encontrou num trenzaço que tem lá no meu canal. Cara, mó favela o negócio. E do nada, eu lá gravando meu vídeo. Surge a cabeça de um brasileiro, era a cabeça do Clayton. E depois de ali, gente, foi amor à primeira vista. E com eles, e ficou uma coisa assim, nós três. E quando eles foram embora, eu super fiquei chateado. Amo de paixão. Então vamos lá. Deixa eu chamar ele, porque eu já tô falando demais, como sempre. Vocês sabem que eu me empolgo. Então vamos lá chamar o nosso convidado. Alô! 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 Aieee! Tudo bom? Tudo? Tá me ouvindo? Tô, tudo bem. Tudo. Tá ouvindo bem. Tá? A conexão também tá boa. Ótimo! E aí, como você tá? Tudo bem. Agradecer primeiro, né? Eu te chamar pelas palavras também. Aqueles não foi por causa de mim, né? Porque pediram pra eu te chamar. Aqueles eu fiquei até meio mal. Eu falei, gente, não pensei neles. Até tentei mudar a pessoa de ideia e tal, mas... Não, que isso. Eu tô muito feliz. Obrigado mais uma vez por você ter aceitado, tá? Por você ter aceitado entrar nessa minha zoação toda Conta aí um pouco de você pro pessoal do meu Instagram O pessoal que não te conhece Cara, se você não me conhece, você não tá perdendo muita coisa não Eu sou um cara bem normal, igual todo mundo O que acontece? Eu sou advogado, né? Entre outras, eu faço de tudo um pouco nessa vida Acho que só não vendo o Jequiti, o resto tudo eu já fiz Pra que tu imaginar, eu já fiz Mas... e sempre tive uma vida bem normal Bem meio que tentando fazer o que todo mundo espera que você faça, sabe? E num dado momento da vida, eu me vi sozinho Falei, cara, sabe? Tipo, eu já fiz de tudo pelos outros E tô aqui sozinho Vou começar a viver a minha vida do jeito que eu acho que eu tenho que fazer E aí eu comecei a viajar E isso até deu um pouco de significado pro meu trabalho Que aí você começa a trabalhar com um propósito, né? Seja de juntar dinheiro pra alguma coisa E aí eu comecei a viajar E tomei gosto, assim, por tanto viajar pelo mundo Quanto conhecer a história dos países, culturas E aí foi nessa que a gente acabou se conhecendo, né? Não é? Pela segunda vez Porque você já tinha ido pra Tailândia uma vez, né? Essa foi a segunda vez Gente, ele tem dinheiro, eu só tenho amigos ricos Vamos lá Eu só tenho vontade Antes da gente começar com as perguntas Eu preparei um checklist pra você aqui E você vai me falar se você já escutou isso de alguém E como você reagiria Tipo, algo rápido, assim Algo só pra gente começar Só pra gente aquecer Gente, oi pra quem tá entrando, tá? Um beijo pra todos Muito obrigado pela presença Vamos lá Quando alguém chega pra você numa viagem e fala assim Ah, não teria sido melhor ficar num hotel? É, já ouvi E eu acho que quem fica num hotel Não entende o porquê Não é porque a gente gosta de coisa ruim Que você acaba ficando num rosto É porque você vive uma vida mais real De pessoas reais ali Com certeza Eu quando falo que não quer ficar num hotel Eu continuo andando Nem olho pra pessoa Próxima Ah, Cleiton Que tal dar uma olhadinha nos pacotes Que já vem tudo incluso? Ah Já, já Não Não Não, né? Não Não, eu também Não Ai, mas é porque é melhor Porque já vem com passagem Já tudo incluso Não, gente Não Eu só consigo ver a vantagem Se você de repente é idoso E aí você tem que estar num grupo Até por uma questão de segurança Física até Senão, não Pra mim não faz sentido Ai, a gente é tão parecido Enfim Eu sabia Próxima Ai, eu não aguento mais viajar Que tal antecipar o voo? Pô, é Então Porque você pode ir E tá lá em qualquer momento, né? Só basta fazer assim Claro Tipo, que antecipar o voo, gente? Por mim eu adiaria o voo Eu continuaria viajando Próxima Por que você vai pra esse país? Não deve ter nada lá Isso é todas as minhas viagens Eu ouvi É muito isso, não é? Tipo, por que você vai pra Tailândia, gente? Não tem nada lá E não saber muita diferença Se você falar Tailândia e Bolívia É meio que a mesma coisa Nossa É bem igual mesmo Nunca fui pra Bolívia Mas Né? Todos os países são bem iguaizinhos Última Você vai viajar de novo? Não é melhor você comprar um carro Da entrada numa casa? Essa é pra minha mãe Que tá pelo jeito aí Você vai viajar de novo, gente? Mas pra quê? Explica, Clayton Pelo amor de Deus Faz essas pessoas entenderem Que alguma coisa aqui Primeiro que Com as condições que você tem hoje É um outro tipo de viagem Do que viajar daqui a 20 anos Segundo que Estabilidade você nunca vai ter Você sempre vai se sentir Se você já tiver um carro Por que você não vai trocar o carro? Você sempre vai ter uma raiz Então é melhor fazer agora Sem raiz E criar raiz de vez Do que não fazer nenhuma coisa Nem outra Porque certamente Você não vai conseguir viajar depois Do jeito que você faz hoje Com certeza Envolve filho E a viagem que você faz hoje Vai te tornar um cara Que no futuro Todo mundo vai querer estar do seu lado Então assim Se você quer família É muito mais fácil Ter família depois Se formando Com essas experiências Que você tem hoje Com certeza Bom, o meu checklist fútil acabou Era isso Eu só queria saber a sua resposta Porque Quando eu li Eu falei Não, isso eu preciso perguntar pra ele Bom, vamos lá Obrigado mais uma vez Pelas perguntas A gente tá aqui Com a nossa colinha Porque teve várias perguntas A gente vai dando uma olhada E tal Vamos lá, vamos começar Quer ler a primeira? Leio Se viajar sozinho dá medo O que te motiva a viajar E qual foi o seu primeiro país? Então eu vou responder E você responde, tá? Se viajar sozinho Todo mundo sabe que eu costumo Eu viajo sempre sozinho As pessoas não viajam comigo Eu não sei porque Eu acho que eu sou uma pessoa chata Isso você pode falar depois Porque você viajou comigo Mas não Não tenho medo de viajar sozinho Eu acabo sempre encontrando Pessoas maravilhosas Nas minhas viagens O que me motiva a viajar? Curiosidade De saber como é a vida Nos outros países Eu acho que é o crescimento pessoal Porque eu acabo crescendo também Como pessoa Como ser humano Você acha que você tem muita coisa E aí você chega num país E você vê que aquelas pessoas Que não tem nada São também o triplo Felizes, né? E você fala Uau Então isso acaba mudando Muito a nossa cabeça E o primeiro país Que eu visitei Foi a Argentina Aquele difícil, né? Mas a Argentina Partíssimo Não, mas é assim que começa Eu morro de medo De viajar sozinho Mas viajo mesmo assim Não tem problema Principalmente assim Uma semana antes da viagem E aí quando eu Até quando eu chego no lugar Eu fico mais tranquilo Mas geralmente eu vou Sem planejar nada Então, por exemplo Fui pra Tailândia Eu só comprei uma passagem e fui Não sabia nem o que que era Então eu fico com medo De me perder E aí depois eu Eu relaxo e vou Só vou seguindo o fluxo O que me motiva É um pouco isso que você falou E o fato que cada viagem É meio que se fosse uma vida Então Por que que a gente Se gosta tanto? Porque a gente se conheceu Por poucos dias Mas às vezes você trabalha Ou você faz faculdade Do lado de alguém E não sabe Por cinco anos E não sabe o nome da pessoa Ou não sabe o que ela faz da vida Com certeza Com certeza E com dois dias na viagem Você faz aquele melhor amigo Pra sempre Que tu sabe segredos dele Que nem a família sabe E beleza Porque a gente tá entregue Então não tem nada a esconder E depende muito Da compaixão E é isso É viver a vida real E aí você É como se você vivesse várias vidas Em cada viagem Você gostou muito disso Com certeza Meu primeiro país Foi a Bolívia Ah Nossa Eu morro de vontade De ir pra lá Mas enfim Foi um Foi um Foi um que eu quis Foi Eu peguei aquele trem da morte Do Mato Grosso Na Bolívia Passando pela Bolívia Depois fui pro Titicaca E cruzei pro Peru Fui pro Machu Picchu E voltei pro Brasil As pessoas acham que eu sou viajado Né? Galerinha Depois Vou no Instagram dessa pessoa aí O povo acha O povo entra no meu Instagram E fala Nossa como você viaja muito Não gente Conheçam o Clayton Ok Próxima pergunta Se dinheiro não fosse problema Qual seria o destino de agora E para qual você iria Só para comer a comida local? Comida local Vietnã É muito boa É muito boa a comida do Vietnã Na Tailândia também é muito boa Mas acho que do Vietnã É até um pouco melhor Ou é empatado E viagem que eu tenho Eu tenho vontade Muito de ir para a África Mas não a África do Safari Da África do Sul Mas é aquele que passa Por toda a África Central Então são mais ou menos Uns seis países Quênia, Zimbábue, Congo E aí demoram muito Mais ou menos É que essas perguntas Estão muito assim Ai, qual seria o único país? Gente, não tem único Para a gente Eu penso em roteiro Então é muito difícil Eu penso em roteiro Bom, eu coloquei Ilhas Maldivas Porque quem me conhece Sabe que é a minha viagem Dos sonhos Eu morro de vontade Para esse lugar Gente, se alguém quiser viajar comigo Podem começar a se candidatar E aí só falar Tiago, vamos que eu vou Que eu estou aceitando Ilhas Maldivas E a comida para mim Tailândia Porque aquele Ai, gente Eu falo nos meus vídeos do YouTube Acho que fica até cansativo Eu vou falar desse país Até eu morrer Eu estava até pensando Quando parar o Covid De passar De eu voltar para lá Enfim Até uma coisa Que eu pensei em cada resposta É variar Porque senão ia ser Tailândia, Tailândia, Tailândia Eu também Tudo estava Tailândia Que eu falei Vai ficar sem graça Daqui a pouco Próxima pergunta Ali é a próxima Para a gente Qual foi o destino Mais fantástico Para você E também Se colocar nisso Uma situação Que você passou E te marcou Um lugar Com uma arquitetura Bonita E também Com a paisagem Bonita Tá, vamos lá Lugar fantástico Para mim até hoje De todos os lugares Tailândia Eu acho que Num conjunto geral Assim Tanto Ai, de tudo As pessoas Comida Para mim É o melhor país de todos Eu achava que eu não teria Isso de melhor país Eu gosto muito de todos Mas eu diria Tailândia É uma situação Que me deixou muito feliz Foi um casal americano Que eu conheci em Santorini Na Grécia Que inclusive A mulher engravidou Me mandou foto Do menino dela Falou Tiago Quando você vai vir visitar a gente Gente, é assim que eu viajo As pessoas me convidam Eu vou para a casa delas Porque dinheiro para pagar Tudo isso eu não tenho Então esse casal em Santorini Lugar Arquitetura e paisagem Arquitetura Veneza Que para mim Cara Aquele lugar Assim Veneza Incrível E paisagem Eu coloquei Ilha da Madeira Em Portugal Que foi também Para mim Aquele lugar É surreal E o que tem lá Na Ilha da Madeira Madeira Ilha Aqueles Minha família Minha família Minha avó É de lá Ela nasceu lá Então para mim Foi um momento muito especial Porque eu tive essa conexão De visitar minha família lá E eu fui muito Bem recebido Mas assim É uma ilha muito pequena Ela não é tão pequena Mas você de carro Você cruza ela Não você cruza Você faz a volta nela Acho que em 4 ou 5 horas Tipo, ela é pequena Mas tem a comida local Bebida local Mas é um lugar assim Você se sente bem ilhado Você sabe que você está Numa ilha Eu já não moraria lá Por exemplo Mas assim Para você passar férias Para você ir visitar Conhecer a cultura dali Que eles tenham Um sotaque diferente Meu, é maravilhoso É incrível Eu, de arquitetura Assim Eu gosto muito De lugares históricos Então Lugares que eu gostei Roma Muralha da China Machu Picchu E o interior da Tailândia Sukkotá e Ayutthaya Ayutthaya Acho que você chegou aí Fui São aquelas bem antigas Sim, lá eu gostei E Angkor O templo de Angkor Eu achei bem legal também No Camboja No Camboja Ai, gente Aquele lugar O Camboja está chegando aqui Mas para outro tema Quando a gente começar A falar de coisas picantes E de paisagem Halong Bay No Vietnã Cataratas do Iguaçu Eu achei bem legal Patagônia Bem legal E praias da Tailândia Essa foto aqui É numa praia da Tailândia Muito boa Adorei Não precisa editar Já aparece a edição É Aqui eu falei Do Patagônia E aqui Tailândia Ai, gente Que incrível Bom, você respondeu, né? Sim, sim Respondeu E uma situação Só pra mencionar Que foi bem marcante Quando eu estava subindo No Machu Picchu O Machu Picchu É a menor E tem uma montanha maior Que você tira a foto De cima do Machu Picchu Eu estava subindo Essa montanha E eu morro de medo de altura Muito, muito medo E eu estava muito E lá já é muito alto Então fazer exercício Lá já é mais cansativo No meio da montanha Eu morri Eu não aguentei Eu sentei no chão Eu não consegui Só que eu olhava pra baixo Eu tinha medo de descer Porque estava muito alto E eu também não tinha Mais força de subir E eu estava com um cara Que eu conheci na viagem E um amigo Que foi comigo E eu falei Ó, vão vocês Que eu desisto E eles tentaram Me incentivar Eu falei Não, acabou Acabou Eu desisto Não aguento mais E aí eu fiquei Bem derrotado Assim, né? E aí eu pensei Cara, se eu desistir aqui No meio do Machu Picchu No trabalho eu vou desistir Ou, sabe Em qualquer lugar Eu vou desistir E voltar pra minha casa Se aqui tão longe Eu desistir Eu vou desistir sempre Falei Não vou desistir E eu estava tão cansado E com medo da altura Que eu fui de quatro O resto da montanha inteira Eu fui Até machuquei a mão O joelho E quase no final da montanha Tinha uma garrafa de água Que eles deixaram eu escrever A gente sabe que você não vai desistir Ai, gente Nossa Olha o maladre É muito emocionante Nossa Que incrível Que incrível Nossa, eu fiquei toda arrepiada Nossa, que da hora, né? É o que eu falo E essas coisas Eu acho que só quem vive, sabe Se você conta pra alguém Pra quem viaja Já teve esse tipo de experiência A pessoa vai te entender Mas aquela pessoa Que vive naquele mundinho Que, sabe Que fala assim Ah, tá Tinha garrafa, sim As pessoas acabam até duvidando Que não tinha nenhuma garrafa Enfim Quem que tem que ler a próxima? Que eu já tô perdido Sou eu ou você? Ah, sou eu Qual foi o destino De maior choque cultural Que você teve até hoje? E que país tem o povo Mais gentil E mais antipático? O maior choque pra mim Foi a Bolívia, cara Porque assim A gente tem noção De pobreza Do Brasil Que é um país pobre Mas quando você vai pra Bolívia Você vê pobreza mesmo Então assim A rodoviária Eu não consegui ir no banheiro Na Bolívia Eu demorei uns dois dias Pra achar um banheiro Porque tu olhava na rodoviária Eram uns caras andando Com lata de sorvinil No ombro Cheio de água E tu não sabia o que era Era pra ir no banheiro Tipo, o cara ia catar A lata de água E eram umas coisas bizarras Então muita pobreza Isso foi chocante pra mim E atravessar a rua No Vietnam É uma das coisas Mais chocantes Que eu já vi Em toda a minha vida Ah, eu vi as seus stories Eu vi as seus stories lá Eu, enquanto isso É bizarro É, o povo mais gentil Tailândia E o povo mais antipático Eu achei Rússia E Mônaco Hum Ah, interessante Essa aqui Vamos lá O meu O maior choque cultural Eu diria Bahrein Mas Bahrein por quê? Eu fui muito bem recebido Os árabes lá Falavam Nossa, meu Pagaram minha comida Num restaurante lá Que tem vídeo no canal Também, enfim Eu vi Mas eu acho que choque cultural Porque você vê Aquelas mulheres cobertas Eu nunca tinha ido Pra um país árabe Então eu digo Que esse foi o choque Se isso pode ser considerado Choque Mas mesmo assim Foi incrível Eu queria muito ir pra lá de novo Porque foi um lugar muito legal Muito especial Só deles terem pago minha comida O pessoal não me conhecia Me deram dinheiro Pra eu ir de busão Pro aeroporto Eu falei Cara, vocês não me conhecem Enfim Pessoal mais gentil e antipático Gentil eu coloquei Tailândia e Colômbia Porque eu amei a Colômbia também Nossa Amei aquele lugar Tailândia também Mas eu acho que a Tailândia ainda ganha E antipático Eu não coloquei nenhum Mas eu diria assim Que pra mim Por exemplo A Alemanha no começo Foi também De eu achar que eles eram assim Antipáticos Mesmo eu amando a Alemanha Hoje que é minha segunda casa Mas eu acho que Alguns países europeus Por exemplo Pra Rússia eu nunca fui Pra Mônaco eu nunca fui Aqueles Você tá arrasando Nas viagens Tá destruindo aí nos países E eu Gente Falando que eu viajo muito Mas eu não sei Eu diria que alguns países europeus Assim Mas você precisa primeiro Conhecer a pessoa E aí você vê que eles tem esse jeito Você acaba se acostumando Mas tem países mesmo Que Mas até agora eu não tenho nenhum E antipático Foi esse choque inicial Em algum momento Todos se conectam Assim Sim Tá Próximo Agora acho que é minha vez Isso É a sua vez Você já passou por algum perrengue Em viagem Sequestro Viagem Qualquer coisa Essa aqui Gente Agora começa os podres Deixa eu ver se minha mãe Tá online Primeiro perrengue Foi agora Assim Na última viagem pra Tailândia Que foi A passagem que eu reservei errada Que eu cheguei no aeroporto De Chiang Mai E falei pra moça lá Da minha passagem Ela falou Moço Não tem nenhuma passagem No seu nome Eu reservei a passagem Pro próximo mês Então eu tive que comprar Uma passagem ali no guichê Vamos trocar a sua passagem Eu tive que comprar outra Foi um absurdo Assim Isso nunca tinha acontecido comigo Foi assim Um perrengue caro E ficar bêbado Aconteceu Foi horrível Tem uma balada Chamada Teatron Em Bogotá Que é um complexo Assim Com 15 pistas É um negócio gigantesco Só que é open bar Você paga tipo 50 reais Eles te dão Uma canequinha E você chega no bar Assim E fala Eu quero isso Eu quero aquilo E eu não bebo Quem me conhece Sabe que eu não bebo Se eu bebo um pouco Eu já tô tipo Querendo sair nu na rua E foi o que aconteceu Eu passei um mal Eu apaguei Foi horrível aquele dia Porque depois A gente foi num táxi Pra ir pra casa Desse meu amigo O taxista falou Nossa gente Eu contando Super isso Assim Na febre né Me queimando Não tem ninguém Vendo Me queimando Ah é Só talvez você E esse meu amigo O taxista Falou Troca de lugar Com seu amigo Porque ele vai vomitar Aqui na frente Mano Eu juro Eu apaguei Eu não lembro de nada Eu tava muito mal Muito mal E quando a gente Saiu do carro Pra trocar de lugar Ele fugiu com o carro Ele tipo Saiu Só que ele levou Nossa jaqueta Que tava dentro Aqueles Mãe Aquela jaqueta de couro Que eu perdi Tava dentro desse táxi A jaqueta A jaqueta do meu amigo A carteira do meu amigo Tipo Foi bolsa dele Enfim Esse foi uma coisa assim Que eu não gosto nem de lembrar Foi dessa balada E da passagem De Chiang Mai E algo que você fez E não faria de novo Ah eu não Não tenho Eu acho que Algo que eu Às vezes Eu acho que numa viagem Quando o dinheiro tá curto Talvez comer alguma coisa E talvez num restaurante Ou fazer um passeio Mas a gente Por ser pobre Pelo menos eu né Quando eu viajo Eu rateio tudo Eu acabo deixando De fazer uma coisa Pra poder fazer outra Por exemplo Mas tudo que eu faço Assim É tudo muito bem aproveitado Então não tenho um arrependimento De perrengue disso De bebedeiro Eu já passei no Uruguai Passei na Tailândia Num que vai ser Resposta de outra pergunta Mas o meu maior perrengue Foi numa viagem Eu tava a 4 mil Uns 4 mil metros de altura Numa montanha E eu tomei um remédio Que eles falaram Ah esse remédio aqui Você não sente o efeito Da altitude E eu descobri Que eu sou alérgico a ele E eu fiquei totalmente inchado E quase morri Eu perdi uns 100 quilos Nessa viagem Nossa Minha cara Era uma bola Assim Mano é o maior perigo Né Isso Isso Nossa E você não tem Com quem pedir ajuda É bem Mas tudo dá certo No final Tudo magicamente Dá certo Relato E uma coisa Que eu não faria de novo É entrar num tanque De crocodilos Nunca mais eu faço isso Eu tava meio bêbado Mas como assim Era passeio isso Ou você simplesmente Na Tailândia Tem esses shows E tinha um cara Que era tipo Um adestrador De crocodilo Ele falou Alguém quer entrar Aí eu pensei assim Se ele tá perguntando É porque é de boa Mas ninguém quis Eu vou Aí tem foto minha Sentado no crocodilo Tocando Tentando puxar ele Tem uns 7 crocodilos Ao meu redor Assim me olhando Ele falou Só não toca na pata dele Que aí ele te ataca E beleza E tipo depois Eu Na hora foi de boa Mas quando eu sentei De volta no lugar O que que eu fiz E aí eu cheguei em casa Isso foi muito engraçado Quando eu cheguei em casa No Brasil de volta Num Faustão Foi esses caras Que fazem viagem E tal E aí mostrou Um cara que foi atacado Por crocodilos Gente, passado Eu fico imaginando né Brasileiro morre Ai que horror gente Madeira Mas tipo Você lá Tipo no jornal Nossa Isso acho que eu não faria não Medo total O que você mais gostaria De fazer E não ver a hora De repetir numa viagem Ou o que você O que você mais gostaria De repetir numa viagem Acho que é essa O que eu mais gostaria De repetir Eu gostaria de voltar Pro Vietnã E aí fazer um pouco O que eu fiz na Tailândia Dessa vez A primeira vez Você vai e conhece E aí na segunda vez Você aprofunda mais Então eu gostaria De voltar pro Vietnã E entrar mais No interiorzão Assim Conversar mais Com as pessoas Sim Ai que incrível Eu também adoro isso Gente Mulheres girafas Pra quem não viu Meu vídeo no canal Que o Clayton Tá lá filosofando Ai gente Incrível Eu amo Eu diria Não Vou ser super aí Filósofo no seu E o meu Eu coloquei Eu mergulharia de novo Porque pra mim O mergulho na Tailândia Assim também foi surreal Foi muito incrível Pena que passa muito rápido Mas enfim E pular de paraquedas Em algum país Assim por exemplo Dubai Eu acho que deve ser Muito incrível Eu queria andar de balão Na Turquia Na Capadócio Eu queria andar de balão Já podia Que era pra ser O meu próximo destino Turquia e Japão Mas o Covid Não quis Próxima Agora é minha vez Qual a melhor balada Que você já foi Teatron Em Bogotá Que foi a que eu quase morri Mas é a melhor Assim Foi surreal Incrível A minha foi a Fumun Na Tailândia Que pra quem não sabe É uma ilha Que fica lá na Tailândia E quando é noite de lua cheia Basicamente a iluminação Da ilha É a lua cheia E os lugares Por exemplo Bares e tal Pegando fogo E pra entrar Você se pinta tudo de neon Você faz desenhos De tinta neon Então basicamente Você vê pessoas neon Assim Você só vê os brilhos Andando na praia Você não vê Muitas fisionomias Tudo é de fogo Então assim Lá eu bebi muito Nesse dia Porque é em balde As bebidas Você coloca nos buckets E vai bebendo Ia falar agora Então No outro dia Tinha a foto minha Eu achando Que tava todo mundo bêbado Sabe quando você acha Que todo mundo bêbado E você é tipo O pai da turma Controlando todo mundo Não Você que era o Na minha visão Eu tava controlando todo mundo No dia seguinte As fotos A corda pegando fogo Eu tô pulando corda Me pendurando No bagulho de som Gente Meu É cada coisa Que eu fico pensando Eu falo Cara do céu Mas essa festa Eu também queria muito ir Mas infelizmente Na época que a gente foi Ela não tava ainda Era mais pra frente Ou já tinha sido Alguma coisa assim Tá Próxima Qual país Ou pessoas De qual origem Pareceu ser mais fácil Pra ficar com alguém E a melhor pegada Essa eu tô com um pouco De medo de responder Gente Saia todo mundo Por favor Dessa live Isso Pessoal A gente espera um pouquinho Vamos lá Muito obrigado Pela participação de todos Vamos ficar offline Não Isso Eu posso começar Olha que engraçado É Em todos os lugares Que eu viajei Eu tive alguma coisa Com alemã Tipo Eu conheci alemã No Chile Na Argentina A Tailândia É bizarro isso Assim Eu só não conheci Alemão na Alemanha E de pegada Eu ainda acho Que são os latinos E eu colocaria Brasileira Porque você vê Uma brasileira Andando na rua Você sabe que ela é brasileira É bem bizarro Isso Assim Mas do exterior Seria Seria o povo latino Sim Eu coloquei Eu coloquei também Aqui Tudo bem Você agora tá Num relacionamento Óbvio Mas quando você Tava solteiro Todos os países Que você viajava Você ficava com alguém Não países Mas viagens Porque numa viagem Eu acabo passando Por vários países Ah sim Sim Mas toda viagem Toda viagem Quem nunca E você Gente Gente Vocês acham Que eu recebo Convites Pra ficar na casa Das pessoas Por quê? Aqueles Por quê? A gente tem que Deixar um gostinho Brasileiro Por onde a gente Passa Né? Deixar um gostinho Mas tem algum Algum povo Que te chamou A atenção? Latino Pra mim Latino Nessa pergunta Nessa pergunta Pra mim Ficou assim Tipo Latino Espanhol Italiano Latino Alemão Aqueles Alemães Me perdoem Mas assim Latino E uma surpresa Pra mim Que pra mim Era assim O tipo de Né? O tipo de pessoa Que eu Pra mim Nunca Que eu falava assim Não Jamais Meu Oriental Asiático Cambódia Sabe assim Ali Tailândia Filipinas Ó O povo Dali Eles são Mais Eles são Meio latinos Da Ásia Assim Eles são Muito diferentes É que Parece que o pessoal Tem um pouco De preconceito Né? Um pouco Contra eles Assim Tipo Ai Oriental Tudo bem Eu conheço pessoas Que estão Em relacionamento Com orientais Mas assim Tipo Ai Oriental Não curto Eu falava Também No começo Eu falava Assim Não É um Tipo De povo Assim Que não Me chama A atenção E nada Meu filho Depois do primeiro Nós desembestamos E você começa a ver Umas fofurinhas Assim Tem um Começa a ver Uma gracinha Ali Porque tem Tem gyoza Nesse sushi Né? Sim Tem um shoyu Ali jogado Tem um shoyu Nesse sushi É É bem assim mesmo Tem umas pimentas Bem picantes Ah meu filho Vamos lá Porque a gente Não pode viajar E eu não quero Passar vontade A última Pergunta aí Sua vez Você já realizou Alguma fantasia Sexual Em viagem E qual você Ainda gostaria De fazer Meu Essa aqui Eu não coloquei nada Eu te juro por Deus Primeiro que eu não sou Uma pessoa criativa E esse negócio De ter fantasia Sexual E tal Eu sou uma pessoa Muito brega Assim Eu acho que não Sei lá Não me vem nada A cabeça De querer Sabe aquela coisa De querer transar No elevador Ou no banheiro Do avião Bem na turbulência Aquela coisa Tipo Não Pra mim A gente fica velho A gente quer confortinho Ai eu falo Gente Uma coisa mais simples Sabe assim Tipo Nem me acorda Que eu tô cansado Sabe assim Não mas não Nada Nada Uma coisa que eu sempre Eu sempre acabo Conhecendo pessoas Nas viagens E meu Se eu tô afim Eu fico mesmo Eu saio É a mesma coisa Sabe quando você quer Comer a comida local Você quer comer E o povo local E o povo local Também Então É Infelizmente Mãe Sorry E você Eu já Eu na Tailândia Na primeira vez Que eu fui Isso tem uns Sete anos Oito Não Naquelas praias Tem aqueles Barzinhos Que ficam Bem em frente A praia E tal Sim Sim E aí Eu fiquei Com uma alemã Lá Alemã E aí A gente Foi ficando E tal E foi ficando Tarde E aí E as pessoas Foram saindo O barzinho Fechou E aí A gente Foi lá Na praia Mesmo O que tem O apelo De ser Tipo Naquelas praias Paradisíacas Da Alemanha Até essa história É fofinha Se tiver tempo Depois eu conto Ela inteira Que é bem bizarra É Mas tem o apelo Da praia paradisíaca E tal E ao ar Livre Assim Mas ao mesmo tempo Na vida real É bem desconfortável Não é legal Você enrar o joelho Sabe Tipo Não é Ah é No filme É mais divertido Eu achei Do que na vida real É a mesma coisa No mar O pessoal fala Ai gente Fazer dentro da piscina Fazer na água Aí vem uma Uma água viva E te engravida Tipo Gente Não rola Pisa numa pedra Não Não rola Gente Se vocês tiverem Alguma pergunta Eu vou pedir pra vocês Perguntarem agora Vamos ver quem tá aqui Só que eu vou pedir Pra vocês escreverem Caps Lock Porque eu não enxergo Isso aqui é muito pequeno Então por favor Nas outras lives Eu também tinha pedido Porque eu sou meio cego Eu tenho um grau muito forte Infelizmente Então se vocês Enquanto isso Quer que eu conte A história que eu falei Conta Fica à vontade Conta Pra quem não entende Pensa que na Tailândia É mais ou menos Uma tripa Eu tava no norte No extremo norte Em Chiang Mai E aí eu fui pra uma trilha Eu passei uns dias Com uns índios Lá no norte Então eu fiquei No meio da floresta Três dias lá No meio da floresta E aí dormi no chão Aquela vida E eu conheci essa menina lá Só que ela tava Em outro grupo Então a gente só Cruzou assim E nessa viagem Eu falei Eu não vou ficar com ninguém E um moleque Que tava junto comigo Tava, sabe Afim e tal De ficar com um monte de gente Que não conseguia E eu falei Não, eu tô tranquilo E aí eu conheci essa menina Eu falei Caraca, essa menina É a única que eu quis Até agora ficar e tal E a gente conversou e tal E sumiu E segue o jogo Você sabe como que é mochilão Você não tromba mais Acabou Você não vê mais Aquela pessoa na sua vida Sim, não Aí eu continuei A viagem pela Tailândia Inteira Peguei um avião E fui pro extremo sul Onde ficam Essas praias aqui E aí eu rodei Essas praias E num belo dia A gente falou Vamos ficar parado Num lugar só Então a gente alugou Uma casinha Numa praia bem afastada Que não tem ninguém Imagina o fim de mundo Essa menina alugou Uma que tava na casa do lado Jura? E aí eu Olha Qual é a possibilidade De isso acontecer E aí a gente Aí a gente começou A conversar e tal E aí rolou Essa história que eu contei Mas você vê como Tem coisa que acontece Em viagem Que parece roteiro de filme Não, isso é verdade Que às vezes A gente se programa Assim, já aconteceu Deu trombar Eu tô amigos agora, né Você conhece Pessoas ali E aí acaba de Sei lá A gente vai pra um outro País ali perto A pessoa vai pra outro Aí no terceiro país A gente acaba Se encontrando de novo, né É que hoje Com a facilidade da internet Também Você pode até combinar Quando você acaba conhecendo Igual foi o nosso caso Lembra? Que vocês foram pro Vietnã E vocês falaram Ai, vem, vem Eu fiquei mega empolgado Eu queria ir pra todos os lugares Mas eu não tinha tempo Já tava com tudo reservado Aí não tinha como E eu vendo as fotos de vocês Eu, ai gente A inveja, né Tá viajando Mas tá invejando dos outros E eu, gente Eu quero ir pra lá também Eu queria ir tudo Eu queria ir pra todos os lugares Mas essas histórias É o que você falou Que é engraçado Que mostra isso um pouco De como é uma mini vida Dentro da vida Esses mochilões, assim Quando eu tava no norte da Argentina Bem no extremo norte Eu passei o ano novo Numa cidade que devia ter uns 80 habitantes Assim, ela é no alto de uma montanha É... Quando a gente tava E pra chegar nessa cidade Você meio que dá uma escaladinha Assim, com mochilão E uma menina tava deitada no chão Assim, ela morreu No meio da subida E aí tava eu e um moleque Que eu tinha acabado de conhecer Um argentino Falando Vamos ajudar ela Eu peguei ela pelo braço E fui carregando E o menino carregou o mochilão dela Que você sabe que é pesadíssimo, né Sim E a gente levou ela pra subida inteira Quando chegou lá em cima A gente deixou ela no rosto dela E foi embora E tal Nunca mais vi essa menina Num outro dia Numa outra viagem Eu tava num alto de uma outra montanha E eu tive uma crise de asma E eu achei que eu fosse morrer Eu não conseguia respirar E aí eu deitei no chão, assim E não vinha ar E aí essa menina Que eu não via há vários dias Tava descendo a montanha E ela falou O que que tem? Eu falei Tô com asma e tal, né Expliquei pra ela Falei Ah, meu namorado tem asma também Ele trouxe a bombinha O cara tirou da mochila dele A bombinha E me deu E me salvou Tipo Eu salvei a menina dias atrás E do nada Me salva depois Sabe? Tem muito isso de viagem Assim Você tá mais entregue ao mundo Sabe? Ai, é muito incrível É o que eu falo Só quem vive sabe, né Isso de você viajar De ver essa pobreza Essa riqueza Eu tô agora numa vibe Mas assim Assim, graças a Deus De ter essa oportunidade De vivenciar tudo isso aqui No continente europeu Mas de você poder também Sei lá Hoje eu tô muito mais assim Na pobreza, sabe? De querer visitar esses países Sabe? A África Essa coisa mais E todo esse glamour Assim, chega uma hora Que você fala Meu, quem tem dinheiro Consegue Agora e quem não tem? Então eu quero ver Quem não tem Como que essas pessoas Sobrevivem Como que essas pessoas Essas crianças brincam Então é muito incrível mesmo É Chegaram duas perguntas aqui Quer que eu leia pra você? Pode ter Pode, fica à vontade Cada um então Dá uma dica de um país Pra viajar com a família Que a Sandra mandou E uma pessoa que você conheceu Durante a viagem Passou o nome Eu não vou conseguir ler Mas eu li a pergunta Que é uma pessoa Que você conheceu Ou uma situação Que você teve durante a viagem Que te modificou como pessoa Eu acho que é um lugar Bem legal pra viajar Com a família É a Itália Porque você tá do lado Do conforto Mas ao mesmo tempo Da história Então todo mundo Consegue puxar pro seu lado Porque eu acho importante Quando viaja com a família Ter pra todos os gostos Porque aí ninguém se sente Cedendo pro outro Todo mundo consegue Se divertir no seu E a Argentina Também é um bom lugar Pra viajar com a família É um dos meus países Preferidos no mundo É, lá eu viajei Com a minha família também já Lá foi o primeiro Inclusive Eu também acho Tem essa arquitetura europeia Tem um pouco Parece que é um pouco Da Europa Misturado com a América Latina Se você vai aqui pro sul Tem essas paisagens De neve Montanhas Se você vai pro norte Tem essas montanhas Incríveis E aí Se você tá em Buenos Aires Tem uma coisa mais Europeiazinha Eu acho que é muito legal E o que te mudou? Então Essa história Que eu contei no começo De que no Machu Picchu Deixaram água pra mim Me ensinou A ter uma força Assim E esse casal Que eu conheci Eu conheci na Bolívia E eu conheci Num passeio de barco No Titicaca E a gente começou A conversar e tal No dia seguinte Tava eu e meu amigo Num bar Tomando cerveja E eles passaram E aí começaram a conversar De novo Eles falaram A gente tá indo pro Peru Vocês estão afim de ir juntos? Tá bom E fomos Assim Isso é muito legal Você tá na Bolívia Alguém te chamou Vamos ali no Peru Você fala Então vamos Sabe E a gente passou Uma semana juntos E foi muito Aprendi muito com eles Assim De filosofia De ver a vida Essa situação Que eu narri Então um cara Que tu nem acredita Nem conhece Acredita em uma força Que você não sabe Nem que você tem Sabe Teve uma situação Bem bizarra Que eu passei Na minha primeira viagem Da Tailândia Mas é uma história longa Mas são coisas Que você acha Que você não pode fazer Só que quando você Tá viajando E tá longe Porque o que acontece Muitas das coisas da viagem Se você passa aqui Você volta pra sua casa E chora E pede pra Sei lá Pra sua família Te ajudar Se você tá Na Vietnã Na Tailândia Você fala Beleza O que eu tenho que fazer Pra resolver Porque eu não tenho como Pedir ajuda pra ninguém E aí você se descobre Mais forte Eu sou muito tímido Tá Eu tenho que puxar assunto Com esse pessoal Pra perguntar Porque eu tô perdido Sabe Então você descobre Ferramentas Que a comodidade Do dia a dia Nunca vão te deixar Isso vai um pouco Aquela resposta Da sua mãe Tipo Ah compra um carro Beleza Se você bate o carro Acabou As ferramentas Que você tem De saber se virar Saber pedir ajuda Saber ser simpático Saber ter empatia Porque assim Quando eu tô num Vietnã Eu não sei Comprar pão Então se eu tô aqui Em casa E alguém tá perdido Eu vou ter toda a atenção De dar pra essa pessoa Porque eu sei O que ela tá sentindo Com certeza Com certeza Você disse tudo Você disse tudo Eu concordo com você Com a Itália Eu acho que é um passeio Sim pra família E uma situação Que mudou Bom eu já tive várias Mas eu acho que As mulheres girafas Que a gente né Que a gente tava lá junto Porque eu queria Sabe Me encontrar com elas Já era uma coisa Desde um desejo Que eu tinha Desde pequeno Que eu via na televisão E tá ali Ver a casa delas Galera o vídeo Tá lá no meu canal No YouTube Foi incrível O Cleiton tá lá A gente bate um super papo Depois porque É super triste Tem esse conflito De cultura e tradição De pobreza E exploração Mas ao mesmo tempo Incentivar uma tradição Com certeza O que é felicidade É Que era o que a gente Tava falando O que é ser feliz Porque ela falou pra mim Que ela era feliz E eu acho que isso De viagem é isso Você tem que se virar Você acaba sendo É a mesma coisa Minha mãe e meu pai Eles me educaram Mas a educação Que a vida te dá Quando você tá aqui fora Viajando É completamente diferente Sabe Minha mãe e meu pai Eles me educaram Mas até então Eles podem me ajudar Eu tô ali na minha zona De conforto Mas quando eu tô do outro lado Do mundo Se acontecer alguma coisa Por exemplo O perrengue da passagem Você tem que se virar Não tem ninguém ali Pra te ajudar E se você não falar Nenhuma língua que dê Pra você se comunicar Com as pessoas Você não consegue resolver O problema Então isso faz com que você Fique mais forte Mais esperto Tenha mais experiência Eu já perdi carteira Duas vezes em viagem Nessa última viagem Eu e a Michelle Ficamos sem nada E sempre tem alguém Pra te ajudar Sempre tem alguém Já aconteceu isso comigo Porque assim A gente aqui de casa Vendo uns programas Jornal da vida Só vê desgraça Mas quando você vai viver No mundo Você vê que a maioria A maioria ainda é boa A maioria vê alguém precisando E pergunta se tá precisando De alguma coisa Sabe A maioria tenta ajudar Assim como por exemplo Na Argentina Tinha gente que eu nem conheci E eu tava lá Como assim? Tu não comeu nosso churrasco ainda? Não Então você vai na minha casa hoje Que eu vou fazer O melhor churrasco Que você já comi E eu passei o Natal com eles Ai gente Sabe tipo Sei super Se acontecer comigo na Polônia Você não tem nada Pra oferecer Que não seja ser gentil E o outro ser gentil com você E as vezes aqui No conforto da tua casa Você prefere estar vendo televisão Então você não se abre Pra conectar com as pessoas É por isso que hostel É importante também Tá todo mundo lá O café da manhã do hostel É uma experiência de vida Com certeza Só quem vive ali Que tá Você já olha pro lado E a primeira pergunta É de onde você é? Pra onde você vai? A gente se conheceu no trem A gente nunca se viu na vida A gente se olhou Tu falou Quer ficar no meu hostel? Vamos pro teu hostel Na hora a gente falou Tamo indo lá nos elefantes Que é até esse lugar aqui Quer ir lá No poteu dos elefantes? Vamos Na hora a gente conheceu Aquele menino Acho que da Alemanha até Na porta Ele falou Vocês tão indo pra onde? Tamo indo nos elefantes Ele foi E aí a menina dos Estados Unidos Aí a menina dos Estados Unidos Que sempre me manda mensagem Perguntando como que eu tô Do que eu vou pra lá Que a gente conversa A gente tem um super grupo Galera E você vai conhecendo Pessoas do mundo inteiro É assim que a gente faz É assim que a gente vive E eu amo Eu não trocaria isso Por nada na vida Eu não me arrependo De nada De nenhuma viagem Eu falo Cara Esse dinheiro Não compra Não compra Ficar em hotel cinco estrelas Tem gente que prefere O carro você pode ser roubado Pode bater Com certeza Você ficar num hotel Se você tem o conforto Se você tem o dinheiro Se você tem o dinheiro Beleza Mas eu não troco Essa vida de albergue De povão De você viver aquela coisa Bom, mas é cada um cada um Quem sabe mais pra gente Porque são pessoas diferentes Eu já passei por viagem Então eu já viajei com amigos Eu já viajei com namorada Eu já viajei sozinho Então são viagens Completamente diferentes Já viajei no conforto Eu já viajei no perrengue Já viajei pedindo carona Cruzando a América do Sul E na Itália Num lugar confortável Entendeu? Todos são prazerosos Eu acho que te limita É ficar no O bom é isso Então não se dá a oportunidade De experimentar Qualquer outra coisa Sabe? Meu, sabe o que eu acho Mais incrível Pra gente finalizar? Eu continuo falando Pra todo mundo Mas eu acho que Só eu sei o que é Eu me sinto uma pessoa Muito abençoada Muito, muito, muito E eu acho que Além de eu ter A oportunidade De estar viajando São as pessoas Que eu conheço E tipo você A Michelle Cara, aquela coisa Eu fui pro Brasil A gente se encontrou Ah, vem pra São Paulo Porque pra quem não sabe Eles são de Santos E ah, vem pra São Paulo Vem pra cá Pra gente poder se ver E isso Meu, essa experiência Da gente ter se conhecido A pessoa que você é Sabe? As coisas que eu aprendi Com você Ah, gente Eu vou me emocionar Não pode Essa menina que eu falei Da Argentina Eu falei da Argentina Que é a pessoa mais linda Do mundo lá Que hoje eles são Grandes amigos nossos Passaram até o fim de ano Retrasado aqui em casa Ela mandou Tá aqui Acompanhando a gente Na live Um beijo Ai, que incrível Tá vendo, gente É o que eu falo Isso é muito incrível Bom, Cleita, é isso A gente chegou Ao final Obrigado Infelizmente Eu queria te agradecer Mais uma vez Por você ter Né Disponibilizado aí O seu tempo Pra poder aqui me ajudar Pra poder conhecer O pessoal aqui Pra poder contar Um pouco da sua história Obrigado mais uma vez Por Sei lá Pelo incentivo também Porque querendo ou não É o que eu falo As lives estão sendo Pra mostrar pessoas Que passaram pela minha vida E essas pessoas Fazem com que Fizeram com que Eu seja uma pessoa melhor E você foi uma delas Me incentivou com o canal Falava Meu, se joga Faz E tava ali sempre Me incentivando E curtindo E tudo que você me ensinou Eu quando eu crescer Eu quero ser como você Filósofo Viajeiro Rico Bem sucedido Porque ele tem ternos Que ele comprou na Tailândia Ele faz massagem tailandesa Ele sabe cozinhar Ele sabe dançar Ele sabe fazer tudo Ele sabe fazer tudo O Cleiton é tudo Né Quem ficar com você Não Michelle Não larga não Quem ficar com você Tá feliz Obrigado E eu quero te agradecer Por ter convidado Sei lá É sempre legal Quando alguém quer ouvir histórias Parece que você Se sente mais interessante Assim, né E te parabenizar também Porque assim Pessoal Eu tava do outro lado Porque eu te via Gravando na viagem E às vezes Pra mostrar pros outros As coisas que você acha incrível Eu até escrevi isso No meu diário Pra mostrar pros outros As coisas que você acha incrível Você para de viver Um pouco aquilo Então você De fato Dá um pedaço importante Da sua vida Pros outros Mas ao mesmo tempo Aquilo é mais importante Porque assim Uma coisa que eu senti falta Quando eu viajei sozinho É quando você tá Num pôr do sol incrível E você não tem com quem comentar Sabe Olha Às vezes é gostoso Falar só Olha que montanha bonita E lá Ali você tinha essa troca Com a gente Quando a gente Se cruzou Mas você conseguia Um pouquinho Tá com as outras pessoas Apontando Que seja pela câmera Mas cara Parabéns É um pouco a gente Assim Isso eu acho importante Ficar Nenhum de nós dois É herdeiro Nenhum de nós dois É rico Nenhum de nós dois Fez isso com facilidade A gente abre mão De coisas A gente A gente paga o preço Pela viagem Então a gente é Qualquer pessoa Que tá assistindo a gente Então se a gente faz De fato Qualquer pessoa pode fazer É só querer E querer pagar o preço Porque a gente paga o preço A gente não vai gastar Eu não saio pra balada Eu não tenho carrão Sabe? Por quê? Porque eu prefiro Ter essas histórias Pra contar Se não prefere E quiser ficar em casa Tudo bem também Mas se tem vontade Não reclama Porque Ah, eu não tive oportunidade Porque a gente Não teve também A gente criou A gente foi bem criado É diferente Mas nada foi dado Pra gente A gente teve que Realmente arrancar Sabe? Tipo A viagem não tava lá A gente foi lá E arrancou ela da árvore Sabe? Então parabéns pra você Ai, Clayton Tchau Tchau porque Eu não quero terminar Essa live chorando No chão Que eu já tô ficando Meio triste Você Eu falo Gente, você é filósofo Você é incrível Eu não vou A gente vai ficar aqui Duas horas Não pode Tchau Obrigado Obrigado Porque não dá Conversar com você É a melhor coisa do mundo Pra mim foi a melhor coisa A Tailândia foi assim O melhor país E eu lembro sempre De vocês dois Porque Já conheci brasileiros Assim Mas não foi a mesma coisa Sabe? E você ter aparecido ali Eu ter sentado Aquela hora De manhã E ter virado assim Nossa, tá muito frio Aqui dentro E aí você Nossa, tá frio mesmo E eu tipo Gente, quem diria Que ia acontecer tudo isso, né? Mas é isso Obrigado Parabéns assim Pela pessoa que você é Tô sempre aqui Precisando de alguma coisa E vamos viajar, gente Parar o Covid A gente já A gente já marca a próxima Então é isso Obrigado pela participação Te espero numa próxima É só mandar o tema aí E a gente faz, tá bom? Boa noite aí pra vocês Um beijo pra todo mundo Que viu aqui É isso aí Um beijo Se cuidem aí Fiquem bem Fiquem em casa E a gente vai se falando Tá bom? Até a próxima Tchau Bom, gente É isso Acabei estendendo um pouquinho Essa live Porque, cara O Clayton não tem como Só quem conhecer Se vocês não conhecem Ou se vocês quiserem saber Ou ver um pouquinho mais Da nossa viagem Tem o meu canal no YouTube Balduindo e Vindo É só ir lá Tem alguns vídeos Com ele e com a Michelle Também Que logo, logo A Michelle estará aqui Eu gostaria de agradecer De coração Todo mundo que participou Obrigado pelas perguntas Desculpa se eu não respondi alguma Mas eu sempre deixo nos stories Pra vocês mandarem as perguntas diretas Porque aí fica mais fácil Também pra eu poder responder E pra eu poder ler antes E por aqui na tela Mas é isso Eu espero que vocês estejam gostando Dessas lives Eu espero que vocês estejam gostando De conhecer essas pessoas maravilhosas Que passaram pela minha vida E de novo Fizeram com que eu seja Essa pessoa que eu sou hoje E eu espero continuar sendo melhor Cada vez mais Um beijo pra todos vocês Obrigado pra todo mundo aí Que assistiu E até a próxima live Tá bom? Boa noite Fiquem em casa Fiquem saudáveis Fiquem em casa 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 Tchau.